E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é Gisela, sejam bem-vindos novamente ao canal Kidrama K. E como vocês já viram no título do vídeo, hoje nós vamos comentar os últimos episódios de Mr. Queen. O Dorama que já passou aí da metade, amanhã vai ser os episódios 9, sábado vai ser o episódio 9 e no domingo o episódio 10. E mal dá pra acreditar que o Dorama já passou da metade, parece que foi ontem que ele começou, a história tá acontecendo tudo muito rápido. Um Dorama muito legal, muito dinâmico, se você não começou a assistir ainda, eu quero indicar pra você esse Dorama, porque ele é muito bom. Eu já fiz um vídeo aqui de introdução desse Dorama, o vídeo vai estar aqui nos cards pra você ir lá conferir, se você não viu ainda. E a gente tá acompanhando juntos aqui o Dorama True Beauty também, geralmente na terça-feira eu posto vídeos sobre ele. Então se você tá assistindo True Beauty também e você quer saber um pouco mais de True Beauty e Mr. Queen, se inscreve aqui no meu canal. Porque eu tô trazendo vídeos semanalmente sobre esses Doramas e se inscreve pra você não perder esses vídeos, tá bom? O episódio 7 começou ali com a rainha, né, após ela ter passado mal, ela ficou ali na cozinha em estado vegetativo, muitos tinham pensado que ela tinha morrido. E isso aconteceu por conta do Jamboyan, na Coreia atual, ele ter passado mal, né, quase ter morrido, foram lá e tiraram o respirador dele, então ele quase morreu. E aí quando eles tentavam reanimá-lo, né, eles estavam ali tentando reanimá-lo, consequentemente a rainha também foi reanimada, a rainha Queen, no reino de Joseon. Ela foi reanimada também, mas ficando em estado vegetativo, assim como o Jamboyan na Coreia atual. E aí o rei fica desesperado, fica super preocupado, pede pra que eles devem a rainha pra casa do pai dela, pra ela poder descansar e se recuperar. E tá mudando ali, né, gente, o sentimento dos dois, o relacionamento dos dois ali, tá mudando, tá acontecendo alguma coisa ali, até a trinta sonora dos dois já mudou, vocês devem ter reparado nisso. E aí, né, por conta de todos esses acontecimentos, a concubina, a raiadinha, ela se une à rainha viúva, né, sem ser a rainha maior, viúva, a outra rainha, toda rainha, gente, que eu fico perdida com a questão de rainha nesse Doral. A rainha viúva, ela se une à raiadinha, as duas se unem pra tentar derrubar a rainha Kim. E aí, elas acabam falando ali, né, elas tão fazendo um ritual xamânico, acho que é isso que é assim que chama. E a moça ali, a xamã, ela fala que a rainha Kim, ela tá postada por um espírito maligno e pede pra que a rainha viúva ajude a expulsar esse espírito e fala, a gente precisa fazer um ritual xamânico aqui pra poder expulsar esse espírito maligno. E a rainha maior, a rainha top das tops, chega lá pra impedir tudo, acabar com tudo isso, ela fala, pode ir embora todo mundo, vocês já estão tentando prejudicar a rainha, vocês envenenaram a rainha, você foi encontrado arsênico lá na cozinha onde ela estava no momento em que ela passou mal, vocês estão tentando ali acabar com a vida da rainha. E aí, ela vai ali, acaba com toda a festa, ameaça a rainha viúva, né, pede pra ela se conter, pra ela parar de fazer graça contra a rainha Kim. Se não, ela vai tomar providências seríssimas. Ela não falou isso com essas palavras, mas foi basicamente isso que ela quis dizer. E o primo lá da rainha Kim, ele tá irredutível em descobrir a verdade, quem que foi o cara que tentou matar a rainha, quem que tá tentando prejudicar a rainha, cara, gente, coitada dessa rainha Kim, viu? Mas é gente de todo lado tentando prejudicar ela, tentando matar ela, tá difícil a vida da rainha, não tá fácil não. E aí o rei, ele vai lá visitar a rainha, né, com a justificativa de que quer ver a rainha. Na verdade, ele tá indo lá pra casa dela pra poder investigar o pai da rainha, pra poder saber um pouco mais ali dos mistérios que envolvem a família Kim. E aí ele vai de encontro a rainha. O que que foi aquela cena, gente, do buquê que o rei chegou lá pra entregar pra rainha? A rainha ficou num momento lá extasiada, assim, com o rei, teve umas lembranças, algumas coisas, né, começaram a voltar na cabeça dela. E ela tá redobrando ali o juiz, ela tá voltando a recuperar ali as lembranças aos poucos. E, né, tá ficando meio apaixonadinha ali pelo rei. No momento ali que o rei e a rainha, eles estavam passeando ali pra ele, o rei, né, ele disse que quer conhecer a casa da rainha, o povoado onde ela cresceu. Com a justificativa, né, de que quer conhecer, mas na verdade ele tá querendo investigar ali a família Kim. E aí ele vê um poço ali no povoado e ele entra em colapso nervoso, ele começa a passar mal. Aí todo mundo pergunta pra ele o que que tá acontecendo, né, ele tem uma visão, uma lembrança de um menino que ficou preso ali dentro do poço. Esse menino, eu acredito que é ele. E aí no momento, a concubina real chega lá, né, não sei o que que ela tá fazendo lá, não sei pra que que ela foi lá. Chega lá pra conversar com a rainha. E ela e a rainha começam a ter uma conversa ali e a rainha fala, né, que ela, que a memória dela voltou, que ela descobriu toda a verdade. E ela fala, você é a Kim Soyang falsa, né, você, aí ela fala, você me chamou de falsa, né, ela tem aquela conversa ali meio estranha. E aí a rainha, ela começa a, né, ela já tá, ali as memórias dela já tá voltando e ela se lembra que a família do rei foi injustiçada, né, que o avô do rei foi injustiçado e aí todo mundo da família acabou sofrendo com essa injustiça e o rei, por isso que o rei acabou ficando sozinho, acabou ficando, né, tendo todas as pessoas de sua família mortas. Aquela cena do poço foi bem estranha, a gente viu três crianças ali na cena do poço, né, e uma das crianças falando que ela é culpada pelo que tinha acontecido. E aí aqui fica o meu palpite, né, o que que é esse mistério aí, esse segredo que somente a rainha e a concubina sabem? Ah, o meu palpite é que quando eles eram crianças, né, a concubina, ela acabou prejudicando ali a família do rei, né, ela fez alguma coisa ali que prejudicou a família do rei, que fez com que o rei ficasse preso no poço, porque eu acho que ele é aquela criança que estava ali no poço, e aí ela se passou pela rainha Kim, quando ela era criança, ela disse ser a rainha Kim a responsável pela família ali do rei ter sido injustiçada, por ele ter ficado ali no poço, quando na verdade não era a rainha Kim, era a concubina real. E eu acredito que seja isso, né, isso explica o fato da rainha ter falado que você é a Kim Son Young fake, comenta aqui o que que você acha que é esse segredo, esse mistério que envolvem as duas. E aí, galera, o episódio terminou lá com o rei, né, os dois dormindo ali na casa da rainha, e alguém acabou invadindo a casa, o rei estava ali com a sua identidade secreta, pra poder investigar um pouco mais a família Kim, e aí um cara acaba invadindo a casa ali, a rainha sai pra ajudar o rei, mas ela acaba acertando o rei, o cara foge, e aí então, quando todo mundo entra, né, o primo lá da rainha com os soldados entram, pra poder proteger a rainha, pra saber se estava tudo bem, o rei agarra a rainha e dá um beijo nela, falou pra ela, nada de não toque hoje, só por hoje não vamos ter esse negócio de não toque. E gente, esse negócio do não toque foi muito engraçado, né, essa história foi muito legal, que a rainha falando pra ele, não, não quero saber de você, não me toque, e o rei entendeu tudo errado, o rei achando que o não toque era na verdade ficar mais perto, pra estar mais junto, mas a história foi bem hilária, foi bem engraçada. Ah, e esse drama tá cada vez melhor, galera, eu quero saber o que vocês estão achando aí desse drama, o que vocês pensam sobre o segredo que envolve a concubina e a rainha real, e aos poucos a gente tá descobrindo aí os segredos que envolvem as famílias da dinastia de Joseon. E galera, se você ficou comigo até aqui nesse vídeo, é porque você gostou do meu vídeo, então se inscreve aqui no meu canal, se você ainda não está inscrito, e também deixa um like, porque isso me ajuda demais, e me siga lá no Instagram, no arrobaquedramacá, que eu tô sempre lá conversando com a galera, eu informo quando vai ter vídeo novo, as novidades, os oramos, as notícias ali, o que tá rolando na Dorma Lente, então me siga lá também que você vai gostar, beleza? Grande abraço e até a próxima, tchau, tchau! Tchau, tchau!